Bom dia para todos. Bom, primeiro que nada é uma lastima que grandes jogadores como Carioca e Fred não podam estar. Mas há uma possibilidade enorme de que eu possa jogar. Eu estou visualizado com minha família, só. E, de verdade, estou motivado igual da mesma maneira que quando cheguei, esperando a minha oportunidade. Eu tenho muitas ganhas de jogar. Espero estar. Se não, estaria apoiando igual aos meus companheiros. E quando me toque entrar, me tocará aportar. Otero, nos últimos jogos o Marcelo vem te utilizando um pouco mais. Você entrou também contra o Santos nessa última partida. Você acha que aos poucos você já está ganhando essa confiança aí do treinador? Sim, a verdade que sim. Também entrou com bastante confiança. O primeiro partido contra São Paulo por aí estava um pouco ansioso. Tenia muito tempo sem jogar. E, bom, minha participação contra o Santos foi, para mim, um pouco melhor. Lástima que perdemos. Mas, pouco a pouco, vou agarrando essa confiança e estar a meu nível. Otero, você teve minutos contra o São Paulo e o Santos também. Mas, com relação ao Campeonato Brasileiro, a velocidade de jogo, a como você pode jogar, muito diferente com relação ao futebol chileno? Sim, é muito diferente do futebol chileno. O futebol chileno é um pouco mais... despacio, tranquilo. Aqui é um pouco mais forte. De contato. Joga muito bem. E, bom, já me estou adaptando ao que é esse futebol. Me falta muito pouco. Espero adaptar-me o mais pronto possível para poder entrar com mais confiança dentro da cancha e poder desenvolver-me melhor. Otero, você ainda não teve a oportunidade de jogar pertinho, perto do torcedor do Atlético, aqui no Independência. Como é que está a sua expectativa para isso? Eu tenho bastante ganas de jogar no Estadio Independência, ou mais minerado, com a gente de... com a torcida do Atlético. Eu vi fora da cancha, do banco, e me gostou muito. Tenho ganas de entrar e, bom, espero que essa seja a possibilidade. Otero, se jogar contra o Atlético Paranaense, você... você acredita ser possível que deixar uma dúvida para o Marcelo, já que ele não tem hoje um jogador, um meia para atuar, para se tornar um titular dessa ausência do Cazares? Bom, como eu disse, eu estou preparado para jogar. Se o corpo técnico decide ponerme, espero estar à altura, estou preparado para jogar 90 minutos, ou, como eu disse, estou pegando mais confiança. e acho que essa confiança que tenho com meus companheiros é a que me levou a ter confiança dentro da cancha e acho que é uma boa oportunidade, como eu disse, espero que possa jogar desde o começo. Otero, você ainda não jogou com um companheiro que está voltando de lesão, que é o Marcos Rocha, mas já tem tido a oportunidade de ter contato com ele, de treinar com ele. eu queria que você falasse um pouco sobre as suas impressões sobre o Marcos Rocha. Bom, um jogador que vem de estar lesionado e da forma que se treina, é bastante boa. Volviu há pouco e está treinando de uma forma incrível, motiva os companheiros, é muito amigo e, de verdade, que eu desejo o melhor, que se possa recuperar pronto para que possa jogar. E tem ainda mais tempo. E agora... Tchau.